Superlitos 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 Todos os dias De noite ou de dia Eu quero caminhar com Deus E sem demora Em casa ou na escola Com Ele que eu quero andar Sem testanejar Vou apresentar Toda minha vida a Ele Não vou me importar Se alguém me zoar Por eu viver desse jeito Esse alguém não sacou Que um Deus de amor Mora dentro de mim Todos os dias De noite ou de dia Eu quero caminhar com Deus E sem demora Em casa ou na escola Com Ele que eu quero andar Sem testanejar Vou apresentar Vou apresentar Toda minha vida a Ele Não vou me importar Se alguém me zoar Por eu viver desse jeito Vou ajudar esse alguém Pois Jesus quer também Que Ele viva assim Todos os dias De noite ou de dia Eu quero caminhar com Deus Todos os dias De noite ou de dia Eu quero caminhar com Deus Todos os dias De noite ou de dia Eu quero caminhar com Deus Gostou? Então deixe seu like E se inscreva no canal Pra acompanhar mais vídeos Tchau!